Fala pessoal, aquele grande e forte abraço fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como que eu faço quando eu estou transitando em estrada de chão agora são exatamente 5h40 alguma coisa ali, quase 6h da manhã eu acabei de sair de Itaituba aqui no Pará estou indo em busca de Santarém e aqui nós temos esse trecho que é estrada de chão na verdade são vários trechos começa a estrada de chão, aí depois um pouquinho de asfalto aí depois chão de novo, aí asfalto de novo e é interessante falar para vocês qual que é o procedimento que eu adoto quando eu estou em uma estrada de chão primeira coisa, velocidade, coloca aí não corra, é proibido correr não corra em estrada de chão tá certo? vá devagar devagar também chega evite mesmo mesmo na pista seca evite as laterais tá vendo as lateraisinhas ali ó lá direito, lá esquerdo elas tem uma ondulação elas são recaídas você está com uma carreta não confia ah, mas tá seco Fabiano eu vou pra ali pode ser que a sua carreta dependendo da carga dependendo do peso puxe o cavalinho ela derrape puxa o cavalinho e você acaba dando o L então não faça isso reduz ao máximo a velocidade o máximo que você puder ir devagar certo? e sempre utilizando o meio da pista não vá para as laterais aqui o dia já amanheceu Fabiano, mas todo esse cuidado passou agora um bitrem por você aí virado no giraia a viagem é sua não é do bitrem não é do bi amigo não é de ninguém é sua certo? olha aqui onde eu estou me mantendo mais ao centro possível mais possível ao centro quando vier um outro veículo de lá pra cá não caia na besteira de tentar ah, eu vou ir mais pra lá porque tá vindo outro carro lá ainda que ele tenha que esperar ou você tenha que reduzir deixa ele passar e você se mantém no trilho tá vendo aqui que eu estou no trilho olha pras laterais pra você ver o acúmulo de lama imagina se a minha carreta cai um pouquinho pra lá então independente do que for ó, tá vindo um carro lá olha aqui olha eu me mantendo no trilho ó ó ó viu ó passou bem próximo mas eu não me apavorei eu não vou jogar meu caminhão pra lá pra eu ficar atolado e o colega passar e ir embora tá certo? então a gente tem que ter essa noção voltei pro meio tá vendo ó voltei pro meio e vou continuar no meio agora outra situação ó eu vou descer uma ladeira como que eu faço Fabiano pra descer uma ladeira estrada de chão novamente devagar devagar esquece velocidade pelo amor de Deus olha a carreta lá ó essa carreta ela tá doidinha pra ir pro lado direito ou pro lado esquerdo é só eu meter velocidade aqui pra ela pegar um pedacinho de pedra uma coisa e derrapar e aí ela puxa meu cavalinho e aí eu tombo então pra descer ladeira é devagar Fabiano mas como que eu vou subir a outra ladeira lá se eu descer devagar você tá assistindo muito vídeo do youtube daqueles granelheiros que descem correndo pra pegar embalo pra subir lá não existe isso não existe aquilo ali é loucura é doideira certo? ó aqui ó ó desci imagina se eu viesse embalado aí chega aqui na ponta da ladeirinha eu pego esse barro aqui pensa numa derrapada pensa num L o que que me manteve aqui? desci segurando de boa e mantive a rotação do caminhão não para não para quando você estiver quase vencendo ao invés de se acelerar você diminui a marcha coloca uma marcha mais pesada uma terceira ou até uma segunda marcha por quê? porque você não vai precisar trocar de marcha na subida da ladeira já é chão já tá molhado pra que que você vai querer trocar de marcha aqui? aí é onde eles falam ah encaroçou as marchas é encavalou as marchas engasgou as marchas não é o cérebro do condutor que engasga ó a velocidade ó o ponteiro nem mexe na velocidade ó a rotação do motor tá ali no verdinho entendeu? não importa se alguém sobe correndo se alguém desce correndo faça a sua viagem o importante é a continuidade a marcha mais pesada você não coloca no meio da ladeira subindo não é lá embaixo antes de você terminar a descidinha no caso da estrada de chão ao invés de você acelerar pra pegar embalo pra subir é o contrário lá embaixo mesmo você já põe a marcha pesada e já vem com ele no manual subindo aqui ó continuidade e sempre se mantendo no trilho mais ao centro possível não saia do centro outro trecho aqui ó olha aqui agora Fabiano eu peguei a estrada de chão e ela tá cheia de lama cheia de água não sei onde é que tá os buracos bom você pode não saber onde tá os buracos mas uma coisa você sabe onde tá o perigo pra você onde é que tá o perigo tá sempre nas laterais tá vendo aqui a lateralzinha ó ó a lateral ali ó isso daí tá só o sabão meu amigo se a sua carreta triscar um pneu ali ó nesses ladeiradinhos aí ó ou da direita ou da esquerda já era pra você já era a sua viagem então tendo buraco ou não tendo buraco é no centro diminui bem ó diminui bem vou parar aqui pra mostrar pra vocês tá vendo aqui as laterais olha pro lado direito aqui do vídeo olha aí ó olha aí essa inclinação aí é fatal fatal se você encostar sua carreta ali ela vai deslizar e você não sai mais daí então tá vendo que eu tô no trilho no centro vai ter buraco você acha que tem mais buraco aqui por causa de que? fala pra mim sim porque todo mundo passa por aqui aqui é onde o terreno tá mais firme aqui é onde o solo tá mais seguro aqui é onde a carreta tá vendo lá ó fica retinha com o cavalo então eu tenho mais condições de controlar o segredo é o centro ah mas vai ter buraco diminui mais ainda a velocidade uma hora você sai lá do outro lado não esquenta a cabeça o que vai atrapalhar você é a precipitação o que vai atrapalhar você é a doideira de querer chegar logo não faça isso continue no centro ao máximo possível do centro mas e se vier o carro de lá pra cá para deixa ele passar e depois você continua aqui não tem problema de você parar sabe por quê? porque você tá em linha reta tá vendo que eu tô em linha reta? eu sei que tá todo encascalhado aqui tá vendo? então se eu parar aqui o meu carro ele não vai patinar pra sair tem que fazer a leitura do terreno entendeu? você tem que fazer a leitura Fabiano e se aí fosse uma tipo uma lamazinha e tal eu ia sempre devagarzinho colocava na marcha na primeira reforçada e ia sempre devagarzinho ó aí eu já não parava entendeu? eu já fazia a leitura antecipada lá adiante do carro que tá vindo pra eu poder chegar no ponto ali sempre no meio ou depois dele ou antes dele pra depois ele voltar tá vendo ali ó ó a rotação lá ó a velocidade quase zero eu tô indo viu aquele carro que passou por mim lá ele passou ali na lateralzinha só que ele não é bi-articulado ele não é uma carreta entendeu? é uma picape que passou ali praticamente um F1000 uma coisa desse tipo aí então tem que ir aqui ó nessa pegadinha aqui não esquenta a cabeça e olha lá aquilo que eu falei pra vocês fazer a leitura panorâmica enxergar longe você não tá nem vendo mas tá vindo uma carreta lá porque tá chovendo o que que eu vou fazer aqui? eu já fiz a leitura eu já olhei lá na frente será pra que lado eu posso ir porque eu não posso ir o máximo que eu puder me manter no meio eu vou me manter aqui pro colega também conseguir passar ele tá vindo lá eu já reduzi um pouquinho aqui ó ó só um cabelinho aqui ó e vou segurar um pouco ó vou ficar aqui ó porque ele tá vindo lá ó lá se eu me precipito e joga ó tá vindo mais um irresponsável ainda aqui pra acabar de ajudar ó lá imagina se ele derrapa ali ele não bate de frente com a carreta você vê como é que tem doido pra tudo ó ó e aí dá pra piorar o tanque ainda é aí onde acontece as loucuras você entendeu? pronto ó voltei novamente pro meio ó tá vendo que agora eu trouxe de novo pro meio pode ter certeza galera o segredo é reduzir velocidade manter-se no meio na ladeira em vez de correr vai devagarzinho descendo quando tiver quase vencendo a ladeira você faz o contrário do que você faz no asfalto ao invés de você acelerar pra pegar embalo pra subir você coloca a marcha pesada lá embaixo e sobe na tração certinho você entendeu? sempre na velocidade mantendo a velocidade pra não parar e é desse modelo galera é basicamente isso que eu gostaria de passar pra vocês pode ter certeza funciona eu já fiz inúmeras vezes já andei em estado de chão fazenda já peguei a transamazônica com escânia que dizem que patina que atola que não vai e essa coisa e aqui eu estou também com escânia se fizer essas coisinhas que eu estou falando aqui pode ter certeza você não vai ficar agarrado em lugar nenhum preste atenção no traçado mantenha-se no meio olha lá que coisa linda alinhadinha certo? muita calma chegou em ladeira reduz a velocidade desce devagar pra não correr risco de derrapagem na subida antes de começar a subir lá embaixo você já coloca uma marcha mais pesada pra manter a rotação certinha na subida modo manual pra não correr o risco dele trocar de marcha olha aí filé do boi e aí Obrigado.